Conta para a gente aqui, no fundo, Sprint Zero, você acha que é uma coisa que pode ajudar as equipes que estão tentando implementar a Agile na sua organização? Eu acho que para implementar o Agile, sim. Eu acho que para implementar o Agile, não. Porque se você já começa o Agile com um conceito que não tem um embasamento teórico em algum lugar, você confunde mais ainda a cabeça de quem está começando. Eu acho que para quem está começando, faz sentido, porque a Sprint Zero possibilita que você possa começar a trabalhar sem aquela pressão de ter que entregar alguma coisa. Quando você não tem aquela pressão de entregar alguma coisa, você consegue trabalhar melhor no começo, o time consegue... Eu acho que o ruim é que não tem aquela pressão de ter uma entrega. Se você não tem a pressão de ter entrega, o time fica meio sem saber o que fazer. Eu acho que o time fica perdido se a gente fizer Sprint Zero. Porque eu acho que o time gosta muito de Sprint Zero. Porque quando você começa a usar Sprint Zero, o time começa a entender melhor o que é esse negócio de agilidade e tal. Então, é interessante, já para o começo do trabalho ágil, trabalhar direto com o Sprint Zero. O problema da Sprint Zero é que como ela não existe, você faz com que a empresa não saiba o que é ágil. Aí vira essa bagunça. Eu acho que o ágil no começo, ele é uma bagunça mesmo. Porque ninguém vai conseguir fazer um negócio bem feito logo no começo. E a gente sabe que tem a maturidade ágil, que é alguma coisa que vai acontecer com o tempo. Então, se você começa, se você tem ali um trabalho inicial, e esse trabalho inicial, ele deixa essa margem para você começar a trabalhar, começar a conhecer o conceito, eu acho que aí vale a pena. Droga. Cara, trabalhar com ágil é difícil, né? Começar um trabalho ágil é difícil. Aliás, você vê que começar o ágil até que é fácil. Porque, vê, você não tem muita regra. Cara, se ágil não serve para nada.